Fala aí galera, está começando mais um vídeo aqui do nosso canal, se vocês não são inscritos vai lá, se inscreve porque hoje pensa numa casa bonita que eu vou mostrar para vocês e ela fica aqui no loteamento Arapongas, como vocês já conhecem, olha só a quantidade de casa bonita que saiu está vendo, tem bastante casa, vai sair duas construções aqui e olha só, eu vou apresentar para vocês, lá embaixo também tem as casas tudo novas então é um loteamento bem legal, bem bonito, olha só que casa charmosa, bonita né e essa casa aqui tá gente, ela tem suíte, então ela tem uma suíte, pensa num projeto legal, top pé direito alto, depois eu vou mostrar para vocês mas é uma casa bem bonita mesmo, espaço de jardim, passagem de carro já com paver, tudo colocadinho sabe gente, vou falar para vocês tá, esse negócio é diferenciado, essas casas aqui ó depois vai a questão de portão aqui também, que ainda não foi finalizado vocês podem ver que a grama ainda está meia cinza, mas é porque foi plantado agora, faz um dia que foi plantado, então ela acaba dando uma secada, mas daqui a pouquinho ela vem e ela vem com força total, né e ó, aqui ó, a gente tem outra casa porque o que acontece, tá, só para vocês terem ideia isso aqui era um terreno que foi feito três casas, né, então tem essa verde tem a cinza, tem aquela ali ó, rosinha, tá então eu vou mostrar para vocês vou mostrar na verdade aquela ali, tá mas se vocês querem que eu grave, tá, coloca aqui embaixo nos comentários qual que vocês preferem que eu grave depois da rosinha coloca a verde ou a cinza, tá daí eu vou saber qual casa que vocês querem ver primeiro ó mas também é um projeto bem legal, bem bonito, ó top, né tudo pé direito alto, tem caixa d'água também todas elas são com telhado, então dá para tu aproveitar a parte lá de cima, né para depois guardar material, esse tipo de coisa eu gosto bastante desse estilo de casa por quê? porque dá para tu aproveitar bem, sabe então é isso que eu falo ó, e essa rosinha aqui cara, que coisa mais linda vai dizer que não é bonito essa casa aqui? hã? cara, só vai dizer que não é bonito quem é doido, né porque olha só, que casa charmosa ó, com janelão de canto tudo, com as flores já plantadas ó, a grama, que nem eu falei para vocês ainda está acinzentada mas daqui a pouco ela vai ficar bem verdinha, tá então não precisa se preocupar ó, janelão aqui na parte da frente a porta maior também tá vendo? isso tudo gasta um pouco mais lembrando que elas todas elas são financiáveis né, pelo Minha Casa Minha Vida então, ó, a torrezinha da caixa d'água tu consegue ver a questão dos acabamentos aqui, ó, deixa eu mostrar ó, tá vendo a questão dos acabamentos ali em cima, tal as pingadeiras lá, ó sabe, isso tudo é diferenciado, por quê? porque se a gente não coloca aquelas pingadeiras fica aqueles riscão, sabe então daí depois o pessoal tem que fazer manutenção tem que pintar e, cara, ninguém quer comprar uma casa para já, no primeiro, segundo ano já ter que pintar, né então, ó mas é uma casa bonita foi deixado, ó, espaço de jardim aqui, ó foi deixado, ó passagem de carro na lateral, sabe então, gente ó, e aqui, ó dá pra ver aqui, ó questão do loteamento tá saindo mais obras aqui tá saindo mais casas aqui do lado então é um loteamento que cresce demais não sei se vocês lembram que eu tinha gravado na na primeira fase aqui do Arapongas nas casas né e... cara, não tinha nada né depois eu acho que dá pra ver daqui, ó aquela parte lá da primeira fase quero mostrar pra vocês pra vocês vão ver a quantidade de casa que tem tá, ó mas, ó janelão de canto bem bonito, né eu particularmente gosto bastante mas coloca aqui embaixo nos comentários se vocês curtem, né por que, gente? porque é bom a gente saber né porque tem gente às vezes que não gosta e até mesmo pra ver se a gente repete esse tipo de projeto se ficou legal ou se teria que fazer alguma alteração, né então ajuda a gente aí ó e aqui, ó deixa eu entrar ó olha só o pegador tudo então aqui, ó sala e cozinha conjugados, né como vocês podem ver olha só que legal sala e cozinha conjugados ó sanca parte de split ó tá vendo? cara revestimento bem legal dessas casas aqui e, ó olha só o janelão tá vendo? pé direito mais alto tudo, né sabe? então é isso que eu falo pra vocês, ó ó split já prontinho ó a questão do piso ó tá vendo? gente, vou falar um negócio pra vocês, tá? vou contar um negócio tava aqui fazendo fazendo foto vocês acreditam que eu tropecei? né vocês não vão acreditar ó ó esse janelão aqui no banheiro gostaram? desse estilo de janela hã? ficou legal ou não? coloca aqui embaixo nos comentários ó a questão do investimento do nicho ali, ó tá? e olha só o quarto ai gente olha só que quarto top tá vendo? tá vendo? quarto bem legal eu particularmente gostei bastante dessa casa e até do layout dela, ó ficou bem espaçoso aqui, né na parte de sala e cozinha e ainda ó já foi deixado aqui, ó pra fazer futuras ampliações já foi deixado pra facilitar ó porque aqui a gente tem a área de serviço, né ó a gente tem a área de serviço aqui né então depois se quiser deixa tudo lá pra sala e faz aqui ó ampliação da cozinha, sabe então dá pra fazer bem tranquilo, ó vocês vão ver como é que vai ficar ó tá vendo, ó porque foi deixado o laje tudo certinho, né então se quiser ó depois dá pra trazer mais pra cá faz aqui a parte de cozinha até anexado a área de festa e depois aqui atrás, ó espação pra piscina que vocês vão ter entendeu? então dá pra aproveitar bastante né curtiram esse espaço aqui e o que que vocês acharam da casa? hã? top? eu praticamente achei muito bonitinha essa casa mas eu quero saber de vocês a opinião coloca aqui embaixo se a gente pode repetir esse tipo de projeto ou não e outra coisa, né galera que eu precisava falar pra vocês aí eu tava fazendo foto ali, né eu comecei a falar mas não terminei porque eu tenho desse costume, né de começar as coisas e não terminar de falar aí tava gravando vocês acreditam que eu tropecei? ô, e eu caí? ô, sério mesmo? ô, vocês não fazem ideia ô, no tombaço que eu caí, tá? né eu vou não foi nessa casa aqui mas eu vou mostrar ó tá vendo aqui, ó então aqui cabe o carro tudo dá até pra fazer a garagem aqui na lateral se quiser né então isso que eu acho legal aqui nas nossas casas por quê? porque tem esse espaço lateral aqui e ainda tem mais esse espaço aqui então pra fazer futuras ampliações o pessoal até fala que nós somos bobos, né de deixar um terreno tão grande e fazer uma casa tão pequena mas a ideia gente é sempre tentar deixar casas mais em conta pra que todo mundo possa comprar né porque quando a gente faz casas grandes é, a gente faz também né só que acaba que não é todo mundo que consegue comprar né porque querendo ou não pô, pensa se a gente pegasse um terreno desse e fizesse uma casa gigantesca quanto que não sairia e ficaria até fora do do minha casa minha vida sabe então a gente às vezes prefere fazer casas um pouquinho menores que nem essa aqui né mas deixar um espação de terreno que depois tu possa ampliar porque a gente pensa daquele jeito assim ó ó mas as pessoas não moram em apartamento só que no apartamento às vezes é é pequeno mas tu não consegue ampliar e aqui a casa ela às vezes tem o mesmo tamanho do apartamento né só que aqui olha só o espação que tu tem pra depois cara fazer área de festa fazer garagem enfim outra tu comprou um apartamento onde só tem uma vaga meu tu vai ter que ou alugar uma vaga ou comprar uma vaga né aqui tu tem uma vaga aqui ó de estacionamento só que quantos carros que cabem então é essas coisas que eu sempre falo pro pessoal assim ó que eu vejo vantagem de tu por exemplo comprar uma casa né por quê às vezes até mesmo que não seja aquela meu Deus é a minha casa dos meus sonhos mas pô tu tem uma casinha dessa aqui bonitinha toda ajeitadinha com acabamento top e que depois tu pode ampliar pô eu acho muito legal cara pro pessoal que tá começando sabe pra às vezes o pessoal que não tem uma casa que é o primeiro imóvel pô uma casa dessa aqui pra tu começar a vida pô eu acho muito legal cara ou até mesmo pra quem já tá tentando há vários e vários anos comprar e não consegue comprar uma casa dessa aqui mesmo que seja menorzinha né cara mas olha que top né pô eu duvido que você comprando uma casa que nem essa aqui teus parentes não vão vir aqui e vão elogiar sabe porque dá pra ver a questão do acabamento das coisas ou como as casas são bonitas sabe então eu não sei ó mas que nem eu tava falando pra vocês cara não foi foi numa casa ali em cima que eu tava fazendo uma foto tá mas mais ou menos eu caí cara ô juro mais ou menos a mesma altura porque aqui é é tudo em escadinha né mais ou menos aqui assim ó dessa altura que aqui deve ter um metro mais ou menos ô eu peguei e vim aqui pra fazer a foto da casa e tropecei cara ô eu caí assim ó na calçada de arrasto nossa ô tá doendo pra caramba por isso que vocês tão vendo às vezes eu dando uma mancada meu Deus do céu só que depois vai a questão de portão né mas só pra vocês cuidar gente nossa ô eu que sou acostumado a vir nas obras direto e tal né claro depois você botar do portão mas caramba ô eu caí ali nossa ainda bem que eu não bati cabeça nada mas eu me ralei um pouquinho no cotovelo na na perna mas faz parte não tem problema e aí galera o que vocês acharam vocês querem agora que eu grave o tour na casa cinza ou na casa verde hã coloca aqui embaixo dos comentários qual que eu devo gravar ou se eu devo esperar também pra chegar aos portão né o que vocês acham gravar depois do portãozinho porque ainda falta passar afiação esse tipo de coisa o que vocês acham coloca aqui embaixo dos comentários cinza ou verde tá bom galera então fica com um grande abraço a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal valeu tchau